É preciso contratos de trabalho porque a maior parte dos trabalhadores da cultura não são recibos verdes. E para quem é recibo verde é preciso melhorar a sua proteção social para que possam ter uma vida digna, sendo verdadeiros trabalhadores independentes, mas podendo ter acesso a todas as proteções sociais como um trabalhador que tenha um contrato, porque não é o trabalhador que escolhe que a sua atividade é uma atividade independente. Ela ou é ou não é, mas todos somos iguais e portanto todos devemos ter acesso às mesmas coisas. Trabalhando eu na Casa da Música vejo o que é uma instituição privada da cultura com financiamento público. É uma instituição onde o autoritarismo domina, onde pouco diálogo sério com os trabalhadores existe e onde proliferam diferenças salariais enormes entre gente muito bem remunerada e gente muito mal remunerada, com pessoas com 20 ou 30 anos de carreira e de casa 10, 15, que continuam a ganhar salários mínimos. Isso existe na Casa da Música. É isso que faz o país, é isso que faz a democracia. Uma das razões de uma democracia diversa, como foi aqui referida a propósito das bibliotecas escolares, na verdade, distende-se a tudo e não só as bibliotecas escolares. Nós precisamos ter muito mais gente a fazer filmes e precisamos que as gerações mais jovens, que assumem de uma forma mais afirmativa do que nunca a sua diversidade e o seu direito à palavra, que possam ter também acesso à capacidade de produzir cultura. E é para isso que nós queremos uma política pública de cultura. Se quiserem, é para construir democracia, equipamentos públicos, direito de acesso e direito a criar e a construir todas as gerações na sua diversidade. As prioridades é assegurar o direito à cultura e, portanto, democratizar a produção cultural, a possibilidade de nós sermos produtores de cultura, de nós criarmos as nossas próprias representações sobre a realidade, as nossas próprias narrativas, as nossas próprias formas de expressão, de termos lugar para criar a nossa própria experiência. É termos serviços públicos de cultura em todo o território, acessíveis em todo o território, seja na área da leitura, como aqui foi dito, na área do teatro, das artes de palco, na área da música, enfim, todas as áreas no cinema. Ou seja, nós termos um serviço público em todo o território que permita às pessoas terem direito a usufruir da produção cultural.